Porra, meu irmão Por quê? Epa, chegaste na hora certa, mano Esses niggas queriam me incendiar, mano Esse guerra é terrível, bro Confundiram-me com ladrão Eu tava a vir na tua casa, pá Pra malta te lar Epa, me perdi Epa, pensaram que eu era ladrão Epa, muito obrigado, irmão Ah, relaxa lá, bro Eu não sei como te agradecer, bro E um gajo tava ferrado Relaxa lá, bro Vamos lá pra o Pico De repente vi movimento estranho na hood Todos a gritarem, o cenário não dava good Cada vez que eu aproximava, só ouvia queima Vamos lhe queimar, esse gajo tem problema Aproximei, vi pra um gajo, dentro de um pneu Prestei atenção, descobri que é um nigga meu Fiquei desesperado, gritei em beato, stop Conheço um nigga honesto e tá a falar a verdade Não é nenhum ladrão, é meu nigga dragão E ele é um dos melhores rappers da beatdown Estavam prestes a lhe queimar, mas lhe deixaram Todos se espalharam, não lhe lincharam Depois de salvar o meu nigga do linchamento Levei o Drago MC pra meu apartamento Quando chegamos lhe apresentei a minha esposa Logo pedi pra ela preparar qualquer coisa Pra gente comer porque a fome era da idade Ela fez cima bem seco e molho de tomate Mas antes o Drago primeiro fez um banho Vestiu a minha roupa com chinelos bem estranhos Comemos depois, levei o meu nigga pra baraca Perto de casa, paguei algumas cevadas E na nossa mesa apareceram fãs mulatas Aproveitamos matar o estresse com aquelas bundas e ancas Oi Drago, oi Dick, eu e minha amiga somos vossas fãs número um Podemos tirar umas fotos juntos? Claro E estamos a pedir autógrafos Sem estresse Já viste um dia de azar até informar-se em dia de sorte? É o que eu ouço dizer a mal que vem para o bem Mal que estamos a chegar no bar para relaxar Enfrescar a mente e tentar limpar o azar Antes do primeiro gole deitar um pouco no chão Para meus defuntos tomar agradecer por me salvar Depois de pedir adeus para continuar a me guardar E de repente duas moças da mesa ao lado vieram a gritar Drago, oi MC, oi Dick, oi Rock, ao nos abraçar Tirámos algumas fotos e pediram-nos autógrafos Disseram que eram nossas fãs número um e gordianos E que o maior sonho delas era um dia a encontrar-nos Não demoraram e logo juntaram-se a nossa mesa Uma rodada na, mandaram vir logo uma caixa de cerveja E para petiscar mandaram vir um muchujo Frango assado, batatas fritas em oleosa Toda a gente ali só olhava a nossa mesa Drago, oi MC, oi Dick, oi Rock, com duas gostosas Alegria em cima, mandamos fumar tristeza Mas a verdade é que a alegria provoca tristeza E as moças encantadas ao lado dos seus ídolos E para acrescentar convidaram-nos para dançar Pediram uma quizomba e disseram Vamos tarrachar, vamos rebolar Deixar a música nos levar Eu disse, baby, para, nessa praia eu vou afundar Eu só sei cantar, não fui nascido para dançar E de repente vi uma única dica levantar A colaborar, a puxar a mão da parceira Bora lá sambar E eu disse, vocês dois sim, formam lindo par Ela olhou para mim e sorriu E disse, Drago, oi MC, sim, você não mentiu Nós os dois já estamos a quebrar esse frio E acho que vocês também deviam fazer o mesmo Enquanto os dois aí na pista iam dançando Eu estou pausado com a amiga Bela conversando Falamos um pouco de tudo e o tempo ia passando Pelas palavras dela eu via ela se entregando Mas como eu não estava bis, então limitava a conversa E eu estava mais preocupado com a cerveja me entrando E a paulada subindo Lhe perguntei se era casada E ela respondeu-me que já está divorciada Toda safada, soltou uma gargalhada E de repente eu vi três homens parados na entrada Meu coração bateu, eu disse a ela, olha para a esquerda Dois policiais fardados e um velho civil Atravessaram-nos e foram diretamente onde estava o nigga Dick Fiquei perplexo, peguei o queijo E neste exato momento o nigga estava nos beijos Mano, aqueceu e desta vez eu te vejo Foi quando ela me disse Esse velho civil aí é o marido da Inês É um comandante da esquadra e o nome é Sr. Moisés Mano, não falaram nada, eles lemaram de grog E logo aproximei para tentar intervir Perguntei a eles o que é que está a acontecer E eles responderam que não se conversa nada E a Inês gritava Soltem ele porque ele não tem culpa de nada Ou prenda-o a mim Ele não quis beijar, fui eu que lhe insisti Inês magoada, toda estressada Criava barracada Meio consciente mas um pouco embriagada E o relógio marcava, duas da madrugada Puseram-nos numa rindra e levaram-nos a esquadra Boa noite, o senhor é Dick Rock? Yeah, sou eu mesmo O senhor sabe com quem está a se meter? Nah, 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 não sei Ok E quando é que o senhor conheceu a mulher que o senhor estava a beijar lá? Lá mesmo na barraca, lhe conheci lá China, não acredito É que há uma semana minha mulher não dorme em casa Afinal é... Jás, tem estado com o senhor? Não, 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 não Eu nem conhecia Jás, sargento Põe só minha nas cenas Ai não Ficou mais complicada a nossa situação O que me resta agora é só entrar em comunicação Com a família dele e fazer uma ligação Número da esposa não atendia Número do cota também não atendia Tentei outra rede A chamada caía Tentei outra rede Chamava e depois caía A Movitel está contigo Só que naquele dia ela não estava comigo Na fotacom É tudo bom Mas naquele dia comigo não estava bom Eu tinha de sair dali com uma missão De ir até a casa dele e dar informação Ai não São duas horas da noite é muita escuridão Tem bandidos e podem me assaltar Isto aqui é munhava não dá para arriscar Só que nesta situação não dá para evitar Ponho o telefone no box e começo a caminhar E de repente aparece um nigga a me perguntar O que aconteceu? Dragon posso te ajudar? Ainda bem que me conheces bro podes me acompanhar O nigga acompanhou-me até a casa do Dick Batemos a porta e a cunhada acordou E eu expliquei tudo o que a malta passou Cunhada não aguentou e a lágrima tirou Ela não suportou e para as quatro caminhou Eu tinha de ir para casa contar a minha esposa Tudo o que se passou E neste momento ela pensa que eu estou no trabalho É que eu já havia dito a ela que irei fazer noite E quando faço noite eu só chego em casa às oito E agora o relógio marca quatro horas da manhã Mas ainda está escuro E eu disse a mô nigga mano ainda não é seguro Vamos até ao meu cupico e eu moro no esturo E o nigga disse no as três estou com muito feeling Eu também sou rapper eu só quero o teu featuring E pelo caminho o nigga largava freestyle Com dicção de alma negra e flor de avos style Quatro horas e trinta minutos já estou na banda Os pés no meu quintal já na porta da varanda Ouço vozes lá dentro, meu coração bateu Antes de eu bater a porta até só espreitar a janela A luz da sala está apagada, a luz do quarto está acesa Oh meu Deus mantém a minha chama acesa Eu só espero que não seja isso o que estou a pensar Vai com calma, trago um MC e respiro em fundo Deixa eu dar a meia volta à janela do quarto Chego na janela do quarto e ponho o ouvido Ah, não se preocupe amor Ah é? Fica mais um pouco Mais uma hora, ele só chega às oito horas Verdade isso? Tu és o melhor que ele Eu te amo muito, você sabe disso É que estou com medo, sabes? Agora são quatro horas E tu pode sair às cinco horas Não tem nenhum problema amor Oh, está bem minha bebê Todos os dias ele chega em casa cansado E nem me pega como tu me pega, Jamore Epa, não sei Ok, vamos já isso Vamos já isso